Urubu na peia, só descendo a ladeira. Fizemos um bom negócio, João. Ganhamos um dinheiro arretado nessa rinha entre o galo de briga e o urubu. O comedor de carniça saiu sofrido. O jogo foi marromeno, João. Andréas mandou essa de falta, mas é, verso como bode? Mandou pra fora. E o homem tava zogado. Olha a jogada que ele faz, Chico. O bodinho apareceu de novo. Ele tá mordido, João, por conta da frescagem da gente com o Pereira Vírus. Tá mesmo. Mas como diz o velho deitado numa cama box tomando suco de groselha. Time que não faz, leva a peia no lombo. E Nacho faz 1x0. E o Mineirão balança mais do que rede de velho do interior. Foi mesmo. Dá pra ver o estádio balançando. Arrancaram até a bandeirinha de escanteio. Diego Alves arrota pro lado. E bota nos pés de Nacho que empurra pra dentro sem dó nem piedade. O urubu até deu uma acordada, mas o pé tava meio descalibrado. João Gomes também tentou. Oh, 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 oh. Isso é pegada de vaqueiro. Dorival Véi já tava preocupado. Porque o galão da massa não queria só ganhar do urubu, não. Queria judiar. Bola na área. Hulk dá uma testada nela. E ajeita pra Ademir meter o segundo. E esse foi o gol 1xbet do jogo. Bem lembrado, Chicó, porque a 1xbet é o maior site de apostas do mundo, com as melhores cotações e pagamento rapidinho. Tem tudo quanto é campeonato. Se brincar, tem até rinha de briga de galo. E pra quem fizer o cadastro agora, colocando o nosso código, ganha o primeiro depósito dobrado. Link na descrição. É, e pro urubu nada dava certo. Quem era acostumado a comer as carniças, agora a mulambada é quem tá apodrecendo. Deixe o like nesse vídeo e não deixe de ver esse outro com os piores momentos da 11ª rodada do Brasileirão. Ficou sensacional. Clique aí.